Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, eu sou a Juliana e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma visitinha aqui na maior distribuidora de doces da América Latina a Marcil, ela fica aqui em São Paulo, na Marginal Tietê depois eu deixo o endereço aqui embaixo pra vocês, mas quero mostrar pra vocês todos os preços e vamos ver se tá valendo a pena, né? Eu já estive aqui outras vezes e sempre que eu estive valeu muito a pena os preços de algumas coisas, então vou mostrar pra vocês, me acompanhem, vem comigo Já vamos começar, começando, olha o preço do Trident, ó, R$29,90, deixa eu apostar Todos os Tridentes, a caixinha vem, ah tá, você leva a caixinha vazia e depois pega lá no caixa vem 21 unidades daqueles tabletinhos de Trident, R$29,90 Ah, essas valinhas, gente! Nossa, isso aqui é muito gostoso, né? R$30,79 Ai, tem todos os sabores, ó, tem essa aqui é de... o que que é? Semente de chia? Nossa, isso aqui eu não conhecia não Tem essa aqui de morango, olha como que ela é R$29,00, R$29,00, a de caramelo Tem mentos também, mentos tem todos, ó R$14,59,00 Esse mentos aqui, ó, como que ele é a embalagem Tem esses aqui, ó, R$17,00, R$69,00, R$17,00 Esse daqui é R$104,00, mas ele vem, é a latinha, ó, R$12,00 latinhas Esse aqui também é da latinha, ó, sai R$8,69,00 cada Aí tem os outros sabores também Esses mentos aqui, uma delícia, ó, R$19,99, vem... deixa eu ver quantas... R$16,00 unidades desse, ó Daí também tem todos os sabores Todos os sabores Ó, nossa, tem até pastilha valda, ó, se tiver com dor de garganta, ó R$4,89,00, tem de R$8,99,00 Tem todas aqui, tem a tradicional, aquela de menta mesmo, pra garganta Ó, tem chiclete, nem sabia que existia Tem a da latinha Aquelas outras tradicionais, ó, os preços, tô mostrando aí pra vocês Vamos lá, continuando Ah, tem, ó, mentos... ah, esse daqui eu mostrei lá pra vocês A caixa grande, mas também tem unidade, R$8,69,00 Tem aquela... ó, esse daqui, que legal É o saquinho que vem dentro daqueles potinhos Ai, nem sabia que tinha, ó, R$7,99 Aqueles mesmos que vem no... nesses potinhos aqui, ó R$13,00 esse potinho, ó, não achei tão barato não, viu? Deixa eu ver quanto que sai a caixa A caixa sai R$78,00 E ela vem R$6,00 É do... ah, tá, gente, esse aqui é do grandão R$13,00, deixa eu ver do menor R$56,00, R$94,00 Só que é daqui, ela é embalagem menor Vem R$6,00 também Ó, sai menos de R$10,00 cada uma, viu? Já tá valendo a pena Porque quando a gente compra nos lugares Sai mais caro que isso Normalmente é R$11,00, R$12,00, R$13,00 Aí tem todos os sabores R$56,00, R$94,00 Tem de menta Tem esse aqui, branquinho, que eu não sei O de morango Que é gostoso Ó, sai R$9,49 cada um Morango, morango Tem esse aqui, ó, que vem nessa embalagem aqui, ó Tipo Trident, né? Tá R$16,99 Deixa eu ver quantos que vem Ah, não descobri, não Quantos que tem? 15 15 unidades E daí também tem Todos os sabores Deixa eu vir aqui, ó Desse lado pra acabar de mostrar pra vocês Os outros mentos que tem, ó R$11,49 Esse daqui É a caixinha de papelão Todos os sabores, ó Cereja Maçã verde Uva Esse aqui Que é morango Com orgulho Frutas Olha Chupa-chups Nossa, e esse aqui Vem com display, ó Que legal Então, aqui Essa loja É uma distribuidora Então É O pessoal que tem loja Vem aqui comprar Pra revender, né? Que tem loja Que tem mercadinho Compra pra revender Então vai ver bastante coisa Assim, embalagem fechada Mas ele também vende Algumas coisas no varejo Olha o preço aqui Dessa caixinha Eu mostrei pra vocês Ela no vídeo Do Suns Club Que se eu não me engano Tava R$17,90 E depois eu fui em um outro mercado Também tinha Bem mais caro Aqui tá R$9,90 Então já vale a pena É uma caixinha Que vem um mix de coisas Acho que biscoito Vem wafer Vem chocolate Vem um monte de coisinha Essa parte aqui Gente, é de festa Então é cheio de Tem velhinha De aniversário Tem canudo Tem embalagens Tem esses negócinhos Adesivos Palito pra pirulito Essa parte aqui É uma parte mais de De coisa pra festa Cadê? O que é isso aqui? Olha aqueles estalinhos R$20 Esse aqui também Acho que é estalinho R$27,25 Fósforo Vela Embalagem Sacolas Aqui também Tem algumas dessas coisinhas Palheiro R$4,19 Deixa eu até ver Se tem algum prato legal aqui Pra eu levar Pote Olha esses potes aqui Que são ótimos Fica a dica pra vocês R$14,89 Esse por exemplo Vem R$24,00 Ele vai no freezer E no microondas Então Às vezes Pra poder fazer comida E congelar É muito bacana Daí tem vários modelos Vou mostrar aqui pra vocês Daí você pode lavar Daí põe no freezer Daí depois Escongela no microondas É bem bacana Ó R$14,69 R$14,49 R$17,00 Esses maiorzinhos Tudo nessa faixa de preço Tem essas aqui Ó Embalagem pra sobremesa Também Coisinhas de presente Deixa eu ver o que mais Ó Mais embalagens De outras marcas Ó R$8,49 Ó Também vai ó Freezer E microondas Filme Ah Esses Esses papeizinhos aqui Essas embalagens Ó Saquinho Color Com cor Ó Forminha ó Pra fazer bolo E vender Deixa eu ver o preço R$8,89 Vem R$4,00 Não Vem R$5,00 R$5,00 Tem essa daqui também Ó Bolinho no pote R$10,69 Essas embalagens Ó Embaladinho De bolinho Forminhas Caratinhos ó De festa De todas as cores R$1,59 Tem os maiorzinhos Copinho tá R$5,00 E R$7,00 R$5,00 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 Também Várias cores Ó Ó Bico de decoração R$5,00 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 Muita coisa Né Não foi ali Quem nunca foi numa festa infantil e comeu bala de coco? Nossa É tão difícil festa agora que tem a bala de coco Ó Mas não é caro gente Ó R$8,99 É essa R$8,99 A maziquinha de R$5,00 R$5,29 Olha a mini balinha de coco Olha só que gostoso também Né Que legal Diferente Ó R$8,00 Olha aqui Sabor melancia Não tá achando isso não gente Tuti fruti R$7,99 Todas essas Muito, muito legal Fazia muito tempo que eu não via uma bala de coco E ainda tem as embalagenzinhas aqui também Embalagem de docinho também Gostei Olha o que eu encontrei aqui também Vocês lembram desse pirulito? Não sei se é da época de vocês É da minha Não do Minions Obviamente que o Minions é mais recente É aqueles pirulitos que tipo sobe assim Olha que legal Ó A caixa vem Deixa eu ver quantos 20 unidades Tá R$63,00 Esse é mais um pouquinho mais carinho Tem esse ó Push Pop Que era mais conhecido Aqui também Ó Tem esse aqui com display Pra quem vende Tá R$105,00 Deixa eu ver o que que é esse Esse aqui também ó Pirulitos de dedo Um anel Ó Em forma de anel Ó Da LOL Que é mais recente R$40,99 Tem esse dos Minions Também Vocês lembram dessa goma de Bascar Que vinha na latinha? Eu acho que esse aqui é latinha Inclusive É Eu comprei uma vez Esses dias Mas não tem o mesmo gosto De antigamente não Ó Esse aqui ó Fruit roll ácido Nossa Isso aqui deve ser gostoso Tá R$90,00 R$90,59 Eu gosto dessas coisas Meio azedinhas Ó Tem da Hello Kitty Galinha pintadinha Ó Patrulha canina Olha esse chiclete Que é de rolo Ó R$126 R$102 Esse R$102,99 Também Tem ó Dos dinossauros Do Jurassic World R$41 Aqui também ó Tem um monte de chiclete Ó Aquelas fitinhas ácidas de doce Ó Os kitzinhos da Hello Kitty Galinha pintadinha Dinossauro Olha esse que legal São olhinhos de goma R$69,99 Esse aqui tá R$119 R$139 Galinha pintadinha R$159 R$52,99 Esses pirulitos aqui Diferente Ah Isso aqui também ó É antigo Aquele pirulito Que você molha Num saquinho R$26,89 Vem a caixinha Né Bem R$15 Aí tem vários sabores Vários sabores Tem esse daqui Deixa eu ver Aí eu acho que é tipo Um saquinho Ó Mini gelatina R$50,39 Tem esse aqui Que parece A de garrafinho Deve ter sabor Deve ter sabor de refrigerante R$50,39 Esse de caveirinha Tá R$61,35 Nossa E aqui é pra voltar A infância Ó De monstros Que legal Esse aqui Acho que tem Tipo umas bolinhas De açúcar Né Um confeito R$77 Ó Esse aqui também R$35 Aqui também Você encontra Muita coisa Pra fazer Aquele saquinho Surpresa De aniversário Sabe Tem muita coisa Legal E também Tem muita coisa Muito doce antigo Da infância Da minha infância Tem muito doce antigo Então assim Você volta no tempo Se você quiser fazer Uma festa junina Cheio de doce De festa junina Eu vou mostrar pra vocês Vamos continuar aqui Que tem muita Muita coisa Olha o mundo Desses negocinhos De açúcar Isso aqui é açúcar puro Né gente Mas olha que legal Olha esse É uma cestinha De basquete Você tá ruim Amor de basquete Ah Eu fiz cesta Que legal Gente Esse é muito legal Olha aqui O tanto Gente Tem muito Tem papo Tem porco Tem bonequinho Deixa eu ver Falando os preços Porco não R$114 Ai uma mão R$101 R$53 Esse R$99 R$23 R$69 Esse aqui vem R$12 R$104 É tudo mais ou menos Nessa faixa de preço Olha esse de aviãozinho Que bonitinho Deixa eu ver R$54 Só que ele vem menos também Ó Tem de óculos R$40,39 É muito legal Né Olha esse aqui Que bonitinho Confeito dentro da garrafinha De refrigerante Nossa E é bem pesado R$22 Ai olha aqui embaixo Olha isso aqui Esses aqui são Raiz mesmo Né Ó O do Piu Piu Também foi esse Piu Piu Mas Coraçãozinho Deixa eu ver o preço R$13,69 Cada um R$13,69 Ó Tem um monte Eu sei que a gente Não deve estimular As crianças A comerem açúcar Né Porque Não faz bem Pra saúde Né Mas Quem é que não Resiste Quem que resiste A um docinho Assim né E pior que Esse negócio Nem é tão gostoso Mas assim Só de lembrar Que é coisa da infância Esse monte de cor Esse monte de açúcar Aí já dá uma vontade De comer né Vou continuar mostrando Aqui pra vocês Ó Tem tweets também R$43,99 Daí tem o tradicional Triplo chocolate Dark Que vende a parte Também Tem essa caixinha menor Ó R$17,49 Que vem um pouquinho menos E tem esses Quirozinhos Isso aqui é muito gostoso Né Aquelas balinhas de fruta Ai Uma delícia R$58 R$51,90 O sacan De ouro branco Aí tem também Mesmo preço Sonho de valsa R$51,90 Aí tem essas caixinhas Ó Caixinha de trufa R$18 Aquela caixinha Que eu já mostrei pra vocês O bis Esse bis aqui ó São Três caixas de bis R$14,59 E a individual R$5,49 Tem do branco também R$5,49 Tem o bisório Tudo O mesmo preço Olha a mandita aí ó R$12,49 A gente experimentou a cópia da mandita No vídeo do supermercado dia Depois vocês conferem lá O que a gente achou Não vou adiantar Confiram lá no vídeo Eu vou deixar aqui marcado pra vocês Todos os chocolates lá Que tá ó A caixa Deixa eu ver quanto que vem nessa caixa Aqui ó Ela tá R$29,49 Vem 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 Doze unidades Tá? Então R$29,49 Lacta Diamante negro R$29,49 Também O tradicional R$29,49 Também Aí tem as barras Tá R$4,99 Laca diamante negro Chocolate branco Shot Oreo Laca Oreo Tudo R$4,99 Tem também Diamante negro Embarra, né Individual R$4,99 E o tradicional Branco Tudo Ah, essa daqui é grandona Essa aqui tá R$9,89 Ela é um pouco maior Então ela é um pouquinho mais cara Essa daqui R$2,59 O bis Ó Essa Aquela embalagem do bis Maiorzinho Daí tem o branco Tem também o de chocolate dark Peraí que eu vou mostrar pra vocês Tem o dark Ó Aqueles chocolates da Lacta Que tem sabor Tá R$8,79 Esse daqui é uma delícia, gente R$7,89 Não sei se o preço tá bom Acho que o preço desse aqui Não tá muito bom, não R$7,89 Aqui A caixa de bombom tá R$11,99 Tem também Toblerone É do pequenininho, gente Ó De 100 gramas R$12,99 Nossa, eu também amo esse chocolate Temos um mundo de talento De todas as cores Sabores Tudo Deixa eu mostrar o preço pra vocês R$6,10 Eu pensando que ali era o mundo do talento Descobri que tá Aqui é o mundo do talento Gente, tem absolutamente todos Todos Deixa eu aumentar a câmera aqui Todos Olha Nunca tinha visto Talento de opereta Não acredito Esse é um bombomzinho que vem na caixa amarela Que eu amo Nunca tinha visto Nossa, gente Que demais É desse bombom aqui, ó Se vocês já viram, vocês vão lembrar Fica na caixa amarela da garota Nossa, que demais, ó Tem esse aqui de caramelo salgado E vem de individual, tá? Tá Seis e dez Tem esse de opereta Tem esse de tiramisu Morango Esses aqui já são os tradicionais, né? Todos Castanha, amêndoas, pasta, não sei o que Doce de leite também Nunca tinha visto de doce de leite Meio amargo com amêndoas Nunca tinha visto também Esses aqui são uns pequenininhos Ó, tem diet também Pra quem não pode comer açúcar Ah, e aqui essas pastilhinhas aqui Isso aqui é muito bom também, gente É muito gostoso Vocês lembram, né? Essas pastilhas É muito gostoso Tá trinta e dois e quarenta e nove Vem um montão na embalagem Deixa eu ver quantos Se eu consigo Descobrir Quantos que vem Vem quarenta Quarenta dropzinhas Aí tem de menta Tem o de hortelã Que eu acho que é o mais conhecido, né? E tem esse extra pote Vocês estão vendo esse chocolate aqui? Alô, doçura? Vou contar uma história pra vocês Ele vem nessa caixa aqui, ó Na caixa amarela E daí, quando eu era criança E eu acreditava em Papai Noel Todo Natal Eu e meu irmão A gente deixava Um bombonzinho do Alô, doçura Em casa pro Papai Noel Era tipo um costume nosso A gente deixava o bombonzinho Um belo dia O meu pai esqueceu de pegar o bombom E o bombom ficou lá E a gente ficou super triste Pensando que o Papai Noel Não tinha vindo Quando, na verdade, ele só tinha esquecido Aí a minha mãe Não, vai lá procurar Às vezes ele veio com pressa, né? E não pegou o bombom E daí a gente foi lá Procurou Os brinquedos estavam lá Mas aí meu pai esqueceu De levar o bombonzinho Pensa Ó, a história que marcou a minha vida Essa é a minha história Com esse chocolatinho aqui O Alô, doçura Temos também aqui O mundo do batom Tem batom tradicional R$24,99 Todos estão R$24,99, tá, gente? Tem o branco Tem o duo Tem de morango Tem de creme Tem de extra leite Então tem todos também A unidade... A unidade não Essa caixinha aqui, ó Que vem R$4, tá? R$4,39 Essa daqui R$24,99 Vem... Deixa eu ver quanto Vem R$30 R$30 E tem também nesse aqui, ó Nunca tinha visto em tablete Tem também em tablete E tem os tabletes da garoto também, ó R$4,29 os tabletes de chocolate da garoto E R$4,99 o do batom Quem passa aqui por São Paulo Na Marginal Tietê Na Tiradentes Na Avenida do Estado Já viu os garotinhos vendendo Soufflé no Farol, né? Com certeza eles devem comprar aqui, gente Ó, a caixona de Soufflé Tá R$59,90 Vem 1kg de Soufflé Deixa eu ver quantas unidades Vem 20 unidades aqui nessa caixa, ó 20 unidades Então, pra quem revende também É bem bacana R$59,90 Vem 20 unidades de Soufflé Olha o Lolo aí Nossa Que nostalgia A caixa... Eu também gosto muito, viu? É um dos meus chocolates favoritos A caixona do Lolo Deixa eu ver quanto que vem aqui Deixa eu ver se eu acho 30 unidades de Lolo Tá R$44,49 Tem o Charge também O mesmo preço R$44,49 Charge Tem Choquito Choquito tem na caixa Que também tá R$44,49 E tem esse aqui, ó Que são pequenininhos Que vem no saco R$14,09 Tem também o Prestígio Prestígio tem o Dark Que é uma delícia Tem o Tradicional Que também é um dos meus chocolates favoritos E tem o branco Tudo R$44,49 Desse lado nós temos Kit Kat Tá R$2,59 E na caixa tá R$62,16 Deixa eu ver Daí tem todos, tá? Todos não, né? Tem esse Tem o branco Tem o Dark Olha, olha só Esse Kit Kat aqui De caramelo Que diferente, né? R$76,69 E a caixa Vem 24 unidades Olha, ela é desse tamanho aqui Olha esse Prestígio aqui Ah, esse Prestígio é legal também Olha, ele é grandão Ele é como se fosse Dois Só que compridinho R$5,85 O Crunch O Crunch tá R$33,99 Vem 22 unidades Tem esse Classic também Olha, que é desse tamanho R$33,39 Esses aqui são os tabletes Ó, tá R$5,29 Esse tablete aqui, ó E a caixa sai R$84 E daí tem Todos, todos, todos R$5,29 Moça, Galac Alpino, ó R$6,79 Também tem todos Tem o cremoso Tem o Du Tem o Black Tem o tradicional R$5,29 E a caixa sai R$74 Vem com Deixa eu ver se eu enxergo aqui R$14,00 14 unidades E o Soufflé Duo Também Olha isso, gente Pirulito De Guaraná Tá R$11,89 Nem é caro Porque é um sacão Que legal, né? O Guaraná Daí tem de Sete Belo R$11,89 O Big Big Que é aquele que tem chiclete dentro Acho que esse tem chiclete R$11,89 Balinha de mel R$14,09 Hortelã Balinha de chiclete Eu adoro R$8,39 Ah, tem balinha de Guaraná também R$8,39 A balinha de Guaraná Pausa Pausa porque a gente já vai levar Um saco de bala de Guaraná Ó, bala Sete Belo de Orgut Que também é bem conhecida Tem a de framboesa Aí temos aqui desse lado Depois eu gravo lá As tortuguitas Ó R$22,09 A caixa de tortuguita Aí também tem Todos os sabores Aerado Ó, leite Tortuguita de Sete Belo Vocês já tinham visto isso? Eu não tinha Não conhecia Tem tortuguita de brigadeiro Tem essa tortuguita Que eu não sei Ah, ela é compridinha Ó Ela é diferente Tem a caixinha, né Que tem vários sabores R$8,09 E tem os outros chocolates Da Arcor Também R$2,79 É baratinho esse, né R$23 Aí tem os outros aqui da Arcor Essas balinhas aqui, ó São um perigo Porque você vai comendo Uma atrás da outra Atrás da outra Atrás da outra R$14,69 Tem todos os sabores também, ó Todos os sabores Todos os sabores Chocolate Coco Limão Maracujá Leite Tudo, gente Todos Todos, 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 todos Todos, 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 todos Olha esses bombonzinhos também, ó Essa marca da Arcor aqui R$33,79 O sacão Daí também tem o Só de chocolate amargo Só de chocolate Não, esse aqui é de beijinho Brigadeiro E aqueles confetzinhos Ó, aqueles chicletinhos Bem vagabundo R$6,79 Vou mostrar o geralzão pra vocês Porque aqui tem muita coisa, gente Ó, R$6,79 Aí tem todos Olha o Big Big Vocês já tinham visto? Olha só o Big Big grandão Ó, o Big Big com tatuagem Pra quem quiser fazer uma tatuagem Não tiver coragem de fazer uma de verdade R$7,39 A caixa de Big Big, tá? Deixa eu ver quantos que vem Não sei se tá escrito Acho que tem só a quantidade de gramas, ó 315 gramas E daí também tem Todos os sabores de Big Big Paçoquinha Meu amor R$17,79 A caixa de paçoquinha E essas aqui Que é aquelas paçoquinhas de rolha Tá R$15,69 Ó, Big Big em bolinha Aí tem Olha isso Mais coisa da Guaraná Esse aqui é o que? Chiclete Nossa, deve ser legal E também tem chiclete de Sete Belos E aqui são os outros chicletes, tá? R$6,19 Tem chiclete em caixinha Ó, caixa de chiclete R$5,19 Todos os sabores também, gente Olha, um dos meus Ralls favoritos R$19,90 A caixa Esse de uva verde, gente É muito gostoso Ralls também é muito de infância Olha os de melancia Tudo R$19,90 Tem melancia Tem de morango Cereja Tem o Ralls preto Que todo mundo Aí o pessoal não gostava muito Mas sempre queriam o Ralls preto, né? É bom pro hálito, né? De menta Tem todos aqui também Desse lado tem o Trident Que eu mostrei logo no comecinho pra vocês Tá R$29,90 A caixinha de Trident O Trident você leva a caixinha vazia E eles te dão no caixa a outra Daí tem todos os sabores também Chicletes Tradicional, né? Esses chicletes aqui Tá R$22,99 a caixinha Vem 100 unidades Aí tem esse aqui Que é tradicional de hortelã E tem o rosinha De frutti frutti E tá chegando a festa junina Junho, né? Tá chegando mesmo, gente Todos os docinhos de festa junina Então tem o Gibi Tá R$26,99 Tem o de amendoim Tem o pé de moleque Aquele que é bem grandão R$24,89 R$22,79 O que vem Embaladinho individual R$27,39 Gibi também embaladinho R$35,59 A caixa de paçoquita Aí tem as de rolha também Deixa eu apostar um pouquinho aqui Pra ver mais R$27,69 Vem bastante Pra soquinhas de rolha E essas aqui R$46,99 Que vem embaladinho Tem essa da caixinha R$22,00 Então, olha Que agora é uma Ótima época E aqui são os chocolates Da Hershey's Que também tem Praticamente todos Olha, fiquei interessada Nesse aqui O merengue de morango Deve ser bom, né Olha, mas tem Todos aqui Inclusive essa linha Especial, ó Caramelo Ó, essas aqui São de café, ó Caramelo Maquiato De espresso De espresso De cappuccino E esses outros aqui Que são mais comuns, ó R$6,19 Esses aqui Estão R$5,79 Na verdade Chocolate, assim Que é muito cheio De frufru Talvez a gente Não goste tanto Mas tem bastante O que são aqui Ó, os tradicionais Também, ó R$4,69 R$4,69 Aqueles que já São mais comuns Esse aqui É muito legal Ó, é o bubble Com arzinho Esse aqui É gostoso também Ó, pra quem faz Receita Também tem Gota de chocolate Ó Tá R$58,99 Vem dois quilos De gota de chocolate Ó, é bem grandão E daí tem esses que são Ah, esse daqui É daquele Não É também Chocolate ao leite Tem chocolate branco Tem todos R$46,19 O de um quilo R$58,99 O de dois quilos E tem esse de Ah não R$84,89 É o de dois quilos Mas aqui Você também encontra Essas gotinhas De chocolate Que são Não são muito fáceis De encontrar, viu Gota de chocolate Pra fazer cookies Pra fazer receitas Ó, esse daqui Que legal Esse daqui São moedas De chocolate Também, ó Pra fazer bolo Tá R$16,00 O pacote Tem 300 gramas Olha o que eu encontrei Aqui O Yoyo Creme A gente também Fez um vídeo Experimentando O que é Cópia Do supermercado Dia Desse creminho Do Yoyo Creme Não esqueçam De ir lá Dar uma olhada No que a gente achou Eu não vou contar De novo Vocês vão ter que ir lá Ver o que a gente achou Também tem Free gels R$10,09 A embalagem Vem em 12 unidades Lá também tem Todos os sabores Ó, esse azedinho aqui É gostoso também R$10,09 Tem as balinhas No saco Né, normal Todos os sabores Também Todos os sabores Interrompemos a programação Pra avisar que o vídeo Ficou enorme Mais cheio De coisas legais Por isso Vou dividir em duas partes Então aguarde Continua no próximo vídeo Já ativa as notificações Pra não perder nada Tchau